Boa tarde Boa tarde para quem está chegando Sejam bem-vindos Boa tarde Boa tarde, pessoal Tudo bom com vocês? Boa tarde, Gracie da Luz Maria Valéria Deixa eu me posicionar melhor aqui Para vocês me verem melhor Com cenário novo Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos aqui Mirim, Salvador, boa tarde Neuza Fidelis Tudo bom com vocês? Bitaia, minha querida Leque para ti Eliara Silveira, Débora Almeida Tudo bom, pessoal? Boa tarde Ó, para quem não me conhece Ok, está a primeira vez comigo Seissa Pereira Tudo bom, Regina? Está me vendo a primeira vez aqui Eu sou o Matheus Moraes Sou o professor do time oficial De artesãos da Círculo Então, gente, eu vou mostrar para vocês Hoje, ela é assim Estamos no mês de outubro Outubro rosa Em comemoração ao outubro rosa Eu escolhi a peça aqui no rosa coral Ok? Vamos fazer Um jogo americano Tá bom? Hoje eu quis trazer Um jogo americano para vocês Não é que a gente fica Fazendo, né? Que eu também gosto de fazer Já fiz algumas vezes Suplá Mas hoje eu quis dar preferência Ao jogo americano Tá bom? Ó Quis trazer uma peça quadrada Para vocês hoje Pessoal E tem uma coisa muito legal Ô, Regina Obrigado, querida Aline de Oliveira Boa tarde Bem-vindo E vamos compartilhando a live Tá? Vamos aí Encaminhando aos seus grupos De artesanato Chamando as amigas Amigas para cá Gil, meu amor Beijo Juliana De Maringá Que coisa boa Saudade de Maringá Eu já fui lá algumas vezes Então, pessoal O que que acontece? É Ok? Eu descobri a diferença Do suplá Para o jogo americano Eu não sabia Que tinha, assim É um detalhe Que a gente não percebe Sabe? Fátima Halk Boa tarde Boa tarde Obrigado, gente Qual que é a diferença? É que O jogo americano Você coloca o prato E os talheres Em cima do jogo E o suplá Não O suplá Ele só fica debaixo do prato Ok? Não se coloca nada No suplá A não ser o prato Tá bom? Jogo americano Prato Talheres Taça Ou copo Ok? Tem que ser maior mesmo Para caber tudo isso na mesa Tá? Quando você vai Compor aí uma mesa Agora O suplá É somente O prato Em cima dele Ok? Ó Para quem está chegando Agora Jogo americano Em crochê Tá, pessoal? Utilizei aqui Ó Um novelo Do barroco Número 4 Tá bom? Para confeccionarmos A nossa peça Vai ser em rosa coral Em homenagem Ao outubro rosa Aí Tá bem? Para as meninas Tá, gente? Que esse é o mês Das meninas Novembro azul É o mês que vem Dos meninos Tá? As meninas Não deixem de frequentar O ginecologista Façam sempre o autoexame Qualquer dúvida Procure o médico Pois quando o problema É detectado no início É mais fácil de resolver Tá bom? E aí quem já tomou Ana querida Beijo Ana Podianelli Minha amiga Quem aí já tomou A segunda dose Eu já tomei A segunda dose Você já tomou? Pelo amor de Deus Gente Toma essa segunda dose Logo Ok? Se não tem impedimento Tá bom? Porque Algumas pessoas Tem alguma Supervisão médica Tem que tomar Com autorização médica Para esse público Tudo bem Tá? Agora Pra quem não tem Nenhum impedimento Por gentileza A vacina é de graça Ninguém tá cobrando Nada de ninguém Tá bom? Vá atrás da vacina Se não tem paciência Espera chegar Ok? Que a gente vai ter aí O momento certo Da gente se encontrar Deixa eu ver aqui A Seis escreveu Uma coisa aqui Opa Obrigado Olá Do Paralpebas Ah Tu tá em Belém Ô querida Saúde Saúde pra você Viu? Aninha O leque Meu amor Aqui ó Não ando sem ele Leque Virou aí Gente Indumentário Do Matheus Moraes Isso aí Pitai Eu também Tô vacinado Tá bom? Ansiosíssimo Pra poder aí Pegar a estrada Então pessoal Um novelo do Barroco 4 Eu fiz um inteiro Ok? E sobra um restinho Ali que dá pra fazer Metade de um segundo Enfim Tá? Depende aí De quantos lugares Tem a sua mesa Ok? Eu também Eu gosto Assim Eu gosto tanto do suplá Quanto do jogo americano Isso aí depende Da proposta do dia Depende De como eu estou aí Organizando Meu almoço Meu jantar Um lanche da tarde aí Com os amigos Com as amigas Né pessoal? Ah isso aí ó Tô gostando de ver Todo mundo aí Me contando Que tá tomando a vacina Fico super feliz Tá? Agora gente Eu vou fazer A mágica da lente Tá bom? Isso aí Neu Eu também tô esperando O reforço Porque aqui em Juiz de Fora Eu sou da Aula da educação Ok? Eu tomo junto Com os professores Aí quando eles liberarem O reforço Pros professores Tô eu lá Ok? E eu sempre compartilho Com vocês aí No meu Instagram Quem não me segue Me procure Arroba Mateus Tramas e Pontos Ok? Ali eu divulgo Todas as lives Todo o meu trabalho Um pouquinho Da minha história também Pra vocês saberem Um pouquinho de mim Tá? E fiquem até o final Que eu tenho Um recadinho pra vocês Tá legal? E não se esqueça Gente Que de tudo Que eu tô usando aqui Você vai encontrar No Bazar Horizonte Tá? Entre lá no site Verifique lá Já vou falar Tá bom? Tá legal, Elisabeth? Obrigado aí Pela pergunta Tá bom? Eu já vou te responder A sua dúvida aí Tá? Pessoal É... Entre lá Ok? Dá uma olhadinha lá Na cor que você quer Depois eu vou te falar O número da cor Agora eu vou virar a lente Pra gente começar A nossa aula Tá? E é um É dois É três Opa Minha mãozinha Tá aqui Ó Isso aí Ó Pessoal Eu utilizei Agulha Três e meio Pra confeccionar Tá? Eu vou explicar A peça na íntegra Antes de começar A crochetar Ó Respondendo aí Uma pergunta Que já me fizeram O total da peça Do tamanho A contar Do bico Ó Contando daqui Tá? Eu gosto de fazer Tudo com vocês Ó Vamos pegar essa parte Mais alta aqui Do bico Tá? A contar daqui Ó Até do outro lado Ela tá com 46 centímetros Tá? Contando do bico Agora A parte interna Que é do ponto decorativo Ó Ela tem uma medida De 32 centímetros Tá bem, pessoal? Porque essa parte aqui Contando desses bloquinhos Com esse ponto É parte decorativa Você pode colocar Outro caso Você queira Ok? Você queira aí Trabalhar Ou de repente Você queira Crochetar um pouco mais Tá? Agora vamos ver De altura aqui Ó Você queira Crochetar um pouco mais Transformar num tapete Numa passadeira Um caminho de mesa Tá? Aí é com vocês Tá? Pessoal De altura Eu tenho aqui Ó 37 centímetros Com bico E Sem bico Eu tenho Ó Opa Deixa eu acertar Minha fita aqui Ó Sem o bico Eu tenho 25 centímetros Tá bom? Ó Pessoal Se tiver problema De som De imagem A dica que eu dou É Sai e volta de novo Tá legal? Porque é uma situação Que eu não tenho o que fazer Tá? E eu não posso fechar a live Tá bom? Ó Obrigado aí vocês todos Tá gente? Se tiver algum probleminha De som De imagem Sai e volta de novo Por gentileza Tá? Peço a vocês aí Aqui gente Ó O que que acontece? Pra confeccionar Ó São quatro repetições Do ponto principal Aqui Tá? Que a gente começa aqui Pela parte central Vocês vão fazer Cinquenta correntinhas Tá? Cinquenta correntinhas Mais três Pra subir a carreira De execução do ponto Tá legal? Ó Deixa eu colocar Um negócio aqui E aí A gente começa a crochetar Eu já fiz aqui As minhas Vinte e cinco Tá bom gente? Que eu vou fazer Só uma amostra Que aí vocês vão Conseguir depois Desenvolver aí Não é Quando a live Fica gravada Enfim Tá? Pra gente poder Crochetar Deixa eu ver aqui Se tem alguma pergunta Ah é a Ana Com arroz doce Ah lá Tem de Caraguatatuba Muitos anos atrás Eu fui a Caraguá A Caraguá Da aula Opa Vamos lá Ó Né? O meu joguinho americano Tá? Deixa eu tirar ele aqui Pra não atrapalhar A visualização Ó pessoal Aqui no meu Eu fiz uma amostra Pequena Só de vinte e cinco Correntinhas Tá? Aí o que que eu vou fazer Aqui? Deixa eu pegar o meu fio Colocar ele aqui Perto de mim Ó Eu vou fazer aqui Três Para subir Vou colocar aqui Ó Dessas três correntes Na quarta Eu vou colocar aqui Um ponto alto Ó Mais quatro pontos altos Ó Aí aqui é assim Né gente? Que eu moro No centro da cidade Então quando não tem Maritaca piano Tem sirene de ambulância Ai Deus Ó Eu faço duas correntes Ok? Eu vou pular Um ponto só Tá? Pessoal De base E venho aqui fazendo Seis pontos altos Ó Ó Ó, fiz aqui seis pontos, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e coloco seis pontos aqui na minha sequência, ó. Deixa eu pegar mais um pouco de fio pra poder aqui dar a sequência do meu trabalho, tá? Ó. Ó, seis, duas correntes, pulo um de base, ó. E cinco altos aqui na sequência, tá? Ó, e vamos aí compartilhando a live, chamando todo mundo pra cá, tá bom? Estou utilizando o barroco número quatro. Ó, gente, esse fio macio nessa cor linda aqui em rosa coral, em homenagem ao outubro rosa. Ó, que eu tô fazendo aqui nesse tom, ó, como é que fica lindo. Ó, cinco pontos altos, tá? Ó, aqui eu vou virar o meu trabalho, tô fazendo um jogo americano, tá bom? Pra quem chegou aí. Tá, pessoal? Ó, eu vou entrar, gente, uma maneira mais bonitinha de subir, você vem aqui no ponto, ó, pra você começar a segunda carreira. Faz um ponto baixo, ó, duas correntes. Dois pontos altos aqui na sequência, ó. Vamos lá, ó, agora eu vou fazer aqui, ó, vou pular dois pontos de base, vou fazer um, dois, três, opa, quatro, venho aqui no meio, faço um ponto baixo, opa, um, dois, três, quatro, pulo dois pontos, venho aqui no próximo e faço quatro pontos altos aqui na sequência, ó. Uma corrente pra pular, tá, gente? Pra separar os motivos, tá bom? Por nada. E vou fazer aqui, ó, um... Um, dois... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Ó, pulo dois, aí eu venho aqui, ó... E três pontos altos, tá? Agora eu vou virar aqui o trabalho, ó, pessoal, ó, como é que vai ficando, tá? Tô fazendo um jogo americano, tá bom? Ó, aqui é a amostra, tá bom? Nós vamos fazer quatro motivos desse, eu tô fazendo dois. Tá bem, pessoal? Ó, o que que eu faço aqui? Eu entro aqui nesse ponto, ó, ponto baixo, quatro, cinco, seis. Ó, eu venho aqui nessa corrente... Ponto baixo. Eu venho, um, dois, três, quatro. Ó, antes de chegar aqui, tem uma correntinha aqui, ó. Vou fazer ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo, e venho, um, dois, três, quatro. Ó, pulo dois e venho aqui. Um alto, e aqui, outro alto, ó. Uma corrente e venho aqui. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, deixo esse espaço grande, venho aqui, ó. E ponto baixo, ok? Aí, eu vou lá. Um, dois, três, quatro. Pulo dois. Venho aqui nesse, ó, na terceira corrente aqui de cima, no último ponto de base. E faço um alto. Vou virar aqui o meu trabalho. Ó, como é que vai ficando. Ó, faço aqui um baixo, e venho. Um, dois. Ok? E vou colocar aqui nessas, em duas correntes aqui dessa alça. Ó, um ponto alto. Na outra corrente que vem aqui na minha sequência, outro ponto alto, ó. Coloquei, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Um, dois, três, quatro. Venho aqui no centro, faço um ponto baixo. Venho, um, dois, três, quatro. Tá? Chegando aqui, ó. Eu faço aqui. Um alto. Depois, eu faço aqui de novo. Outro alto. E venho aqui, ó. Ó, vem aqui nessa corrente. Pronto, ó. Aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Venho aqui no centro, ó. Ponto baixo, tá? Em volta da alcinha. Valquíria, bem-vinda. Tá chegando agora, seja muito bem-vinda, tá bom? Ó, uma, duas. Aí, venho aqui, ó. Farei aqui. Três pontos altos. Viro aqui o meu trabalho. Ó, olha, pessoal. E, vamos lá. Ó, tô aqui com meus bloquinhos. Venho aqui, a Liz, querida, tá aí. Beijo, meu bem. Liz, meu anjo da guarda que trabalha comigo há muito tempo, né, Liz? Nós temos história pra contar, né, colega? Desde quando eu comecei. Ó. Ó. E aí, aqui, ó. A gente vai modelando o ponto, tá bom? Agora, aqui, pessoal, o que que eu faço? Ó, uma corrente. Ó, nessa outra alça deste lado, eu vou deixar aqui a contar do ponto baixo, ó. Ó, uma, duas, venho aqui, ó. No próximo, ó. E ponto alto. Ponto alto aqui. E aí Uma corrente e vem pra cá, ó. Ó. Pronto. Pronto. Aí, aqui, eu venho, ó, nessa alcinha aqui. Ó. Venho aqui de novo. Uma corrente. E aí Pronto. Ó, vira o trabalho. Ó, o desenho. Já tá começando a aparecer, gente. Ó que legal que fica. Ó, Anselmo. Ó, querido, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui prestigiar a minha live. Ó, vamos lá, pessoal. Ó. Agora, a coisa vai ficando simples. Tá? Já, já vou trocar de amostra. Pra explicar o outro Paranauê pra vocês aqui. Ó. Aqui, o que que eu faço? Ó, ponto. Ó. 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 E segue o baile, ó. Ó, agora aqui é a última carreira e já vou mostrar como que o ponto fica. Ó. Tá bom? Depois eu vou explicar pra que vocês sigam aí sozinhos, tá? Ô, gente, obrigado. Obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Fico contente, fico muito feliz. Ó, entrei aqui. Pronto. Ó o que que virou, tá? A gente sempre tem que ter atenção, pessoal, nesse ponto, ok? Eu sempre tô fazendo um jogo americano, tá bom? Ó, porque essa trilhazinha aqui, ela é permanente, tá bom? A gente tem que tomar cuidado pra não preencher isso aqui com ponto alto. Aí depois a gente vai evitar errar, tem que desmanchar e fazer tudo de novo, tá? Ó, o desenho do ponto é esse, tá? Aqui eu vou continuar, vou só fazer uma carreirinha pra vocês entenderem como que eu continuo aqui nesse ponto, tá bem? Porque, igual vocês viram, ele não é difícil, mas tem seus pulos dos gatos, né? Pulos dos gatos, ok? Pronto, cheguei aqui, tá? Que eu acho que aqui a gente consegue até entender um pouco melhor, tá? Deixa eu virar minha luz pra cá, que eu acho que fica melhor pra vocês. Ó, o que que vai acontecer aqui? Ô, Lídia, eu não tava te vendo, amor, que eu tô aqui, o telefone tá em outra posição. Desculpa, minha linda. É a presidente do meu fã-clube, gente. Ó, pula um ponto, duas correntinhas e vem aqui, tá? A Lídia é presidente do meu fã-clube lá do Rio. Ah, minha querida. Saudade, amor, já tomou as duas doses? Me conte. Ó, opa. Aí, o tio tem o ponto apertado, aí a agulha até escapole da mão, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, Margarida, legal! Ô, Amélia, tudo bom? É porque o telefone tá numa posição diferente, então eu só consigo assim, ver o movimento da minha mão e depois que eu dou uma parada e vou olhando. Opa, ó, aqui, ó. Depois daqui eu venho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, faço um ponto aqui, seis, duas correntes, pulo um e fecho no próximo ponto, tá? E daí, é só fazer tudo que eu fiz aqui anteriormente. Ok? Que agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês aqui. Pronto, pessoal. Ó como é que fica legal. Obrigado, meu amor, ó. Essa aqui é a amostra do ponto, tá? Aqui do nosso jogo americano Outubro Rosa. Agora, vou pegar aqui uma outra parte do trabalho. Ó, suponhamos que crochetei aqui, tá? Mais as três repetições que vai formar aquele quadrado central da peça. Ok? Então, agora, gente, como é que eu faço pra dar aquele acabamento, tá bom, gente? Eu sempre quebrei muita cabeça com isso pra poder entender de uma maneira que o trabalho fique bonito, tá? De não colocar o bico direto aqui nessas laterais. Porque quando eu vi, quando eu via nos meus trabalhos ficava, sabe, assim, não ficava um crochê legal, sabe? Ficava um crochê feio, assim, eu não conseguia acertar. Agora, eu vou mostrar pra vocês um jeito que eu faço antes de colocar qualquer bico que fica muito bacana, tá? O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu faço assim. Ó, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui. Um, dois, três. Tá bom? Ó, eu meço aqui uma medida, eu venho aqui nesse pontinho aqui, ó. Tá? Eu sempre gosto de colocar dentro dos pontos que fica mais delicado, ok? Ó, vem cá, ponto baixo, tá? Um, dois, três. Ó, eu venho aqui, ó, numa outra parte do trabalho. Ó, você deixa essas correntinhas aqui esticadinhas e coloca, tá? Você faz isso aqui ao redor de toda a peça, ó. Um, dois, três. Ó, dá uma esticadinha. Opa! Ó, eu venho aqui. Ó, eu venho aqui. Ó, estico aqui as correntinhas e aonde elas encaixam, tá bom? Até aonde vai. Ó, gente, a melhor maneira que tem pra gente fazer acabamento, tá bom? Até então, se eu conhecer outra forma, eu vou apresentando pra vocês, tá? Tudo que eu aprendo, que eu acho legal, eu compartilho. Tá bom, pessoal? Nada do que eu sei me pertence. Ó, estiquei. Ó, estiquei. Ó, ele fez por toda a lateralzinha, ó como é que fica bacana, sabe? Fica o trabalho caprichado, ok? Pra quem aí atende encomenda, as clientes vão adorar o seu acabamento. Só aí, Lidy, tava com saudade de tu nas minhas lives, amor. Agora eu vi que tu tá chique, tu tá dirigindo, né? Um poçante, adorei. Quando eu fui no Rio fazer o workshop, amiga, nós vamos dar uns rolê. Que saudade daquela turma querida. Onde é que nós fizemos farra, né, Lidy? Ó. Ó, vou pulando. Ó, vou pulando. Ó, tô quase finalizando, ó. Aí você vai fazendo, gente, até chegar aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui uma outra amostra. Ó. Eu vou pegar um pouquinho nessa aqui mais. Eu já vi que aqui eu vou ter que ir. Um pouco mais, que aí eu pego na outra depois, ó. Dois, três. Ó, venho aqui. E aí. Ô, Matheus Lerdo. Foi fazendo direto, ó. Finalizei, gente. O que que eu faço aqui, ó? Fechei aqui com ponto baixo no meu último ponto, tá bom? Eu vou vir aqui naquela alça que eu trabalhei, vou puxar um ponto baixo, faço duas correntes, ok? E vou fazer em todo o redor aqui da peça, nessas alcinhas, bloquinhos de três pontos altos. Ó. Ó. Ó, em todo o redor. Aí, tá vendo, gente? Fica muito... O trabalho fica mais limpo, ó. Fica mais bem feito, tá? Sempre que vocês tecerem algum padrão, algum motivo, eu recomendo fazer desse jeito. Ó. Fernanda aí, ó. Do... Do Bazar Horizonte. Vai ser um prazer aí poder fazer o workshop com vocês, ó. Bloquinhos de três altos, tá, pessoal? Opa. Eu vou adorar. Uma corrente pra separar. Ó. Porque eu me distraí aqui, peço desculpa a vocês, ó. Ô, Zilda! Beijo, querida! Ó, bloquinho de três, uma corrente. Três, uma correntinha, tá? Pra separar. vam. Rafa atsoba. Salta! Tchê, tchê, tchê. 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 Tchê, tchê. E pronto, tá? Você vai fazer em todo o redor aqui da peça. Agora, eu tô com outro passo mais adiantado pra mostrar pra vocês o seguinte aqui, ó. Fiz aqui, ó como é que fica legal, gente. Ó, fiz em todo o redor aqui do trabalho, tá? Olha lá, ó, a Lidia arrasa, gente. Só mostrar pra vocês como que eu ando aqui, ó. Fechei aqui os meus bloquinhos de três pontos altos e uma correntinha de separação. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar aqui, puxo baixíssimo, oi? Puxo o baixíssimo aqui, ok? Aqui nesse meio, eu vou subir, ó, um ponto baixo, uma, duas. Eu coloco mais dois altos aqui, ó. Uma corrente. Uma corrente. Ó, uma corrente e três altos. Ó. Depois eu quero ver todo mundo aí, gente, fazendo jogo americano. Outubro rosa, tá? Receita bem facinha. Eu já expliquei lá no começo, tá bom? Cinquenta e duas correntinhas. Ó, cinquenta correntinhas, gente. Perdão, não sei de onde essas duas vieram parar. Me perdoem. Ah, cinquenta correntinhas. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Obrigada. Ô Lídia, obrigado meu bem. Pessoal que tá chegando de Brasília. Opa. Ó. Ó. Pois é Lídia. Tá tão sumida, menina. Pessoal, pra quem aí, né, perguntou barroco número 4, agulha pra crochê 3,5, tá? Vou falar a cor pra vocês, ó. Vou só chegar ali e já vou encerrar. Ok? Ó. Porque, o que que acontece? Aquele bico, ele é uma sugestão decorativa. Tá bom? Mas, como o Tio Teteu é bonzinho... Ele tem gráfico aqui no Bazar Horizonte, tá gente? Eu mandei lá pro blog, tá bom? Vocês podem visitar lá, tá? Porque aquilo ali foi só uma sugestão. Ali eu posso pôr qualquer coisa. Ok? Mas, pra quem quiser... Aquele bico não é do trabalho... Ele é sugestão. Tá? O principal foi... Isso aqui que eu tô fazendo, que é o que eu queria passar pra vocês. Essa dica de como você faz esse tipo de acabamento aqui pro seu crochê ficar chique. Opa, Roseli de BH. Que saudade que eu tô de Belo Horizonte. Ô, Lidy, minha linda. Obrigada, amor. Sempre aí, todo mundo aí me prestigiando. Me ajudando. Muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Ó, também tem o meu canal no YouTube. O meu canal ainda, gente, ele não tá regularmente alimentado. Tá bom? Eu não tenho colocado conteúdo nele ali, que eu não tô com tempo pra isso. Mas isso aí já vai começar a ser revisto, tá? Tchau. 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 Amém. 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 Eita, lele, pitai ali de meus anjos da guarda, Alice querida que sempre tá comigo. Ó, fechei aqui, pessoal. Aí, suponhamos, ó, vamos lá, começando o bico, vou fazer só um iniciozinho pra vocês, ó, fechei aqui, ó, deixa eu mostrar como é que fica, tá? Ó, ele fica assim, pessoal, com as quinas, tá? Não fica aqui na quadrada, fica uma quina circular muito da simpática, tá bom? Ó, o que que eu faço aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? Eu vou pular dois de base e ponto baixo, tá? Só pra vocês verem, ó, dois, três, quatro, cinco, pulo dois, venho aqui no terceiro, tá? Ó, o que que acontece? Aqui, esse bico, pessoal, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui agora, ó, opa, vamos pôr do jeito correto aqui, tirar essas amostras pro lado de cá. Ó, pessoal, aqui no Bazar Horizonte, eu mandei o gráfico pra eles, tá bom? A equipe lá de marketing tem o gráfico do bico e o gráfico do ponto aí, pra quem quiser, tá bem? Tá lá, indo visitar o blog, tá bom? Porque aqui, com a minha explicação de vídeo, fica legal, tá? Mas você fazendo no... com o gráfico também fica bacana. Só não vai ter, por isso que eu quis fazer aqui, ó, esse bico aqui, esse segredinho aqui do pulo do gato, tá bom? Isso não tem gráfico não, tá? Aí, no caso, tem que recorrer a aula aqui pra vocês darem conta... É, pra vocês darem conta de como a gente chega nesse pedaço aqui, tá? De como a gente faz esse acabamento lateral sem deformar o trabalho, ok? Que é uma coisa que, quando eu descobri, eu pensei, gente, eu tenho que fazer uma live ensinando isso aqui, tá? Ó, e aí fica o nosso jogo americano Outubro Rosa. Depois eu quero ver o de vocês, tá? Postem aí, me marquem e marquem o Bazar Horizonte também. Agora, a mágica da câmera, pra gente se ver e se dar tchau. Tá bom? Ah, que bonzinho, você gostou? É um, é dois, é três. Tcharam! Cheguei! Tá? Ó, pessoal, então, o que que acontece? Tá? Repito. No blog do Bazar Horizonte tem os gráficos tanto do ponto quanto do bico pra vocês aí, tá? Só aquela parte ali detalhada do lado de como você faz, né? Pro seu suplá ficar, ó, pro seu suplá, pro seu jogo americano ficar, ó, chique no último, isso não tem. Tem que assistir a videoaula, tá? E... Outra coisa, gente, tô muito feliz de vocês terem ficado aqui comigo, tá? Contente por demais que vocês tenham gostado da aula. Vou pegar mais pra trás. Ui, senão não dou espaço. Tá bom? Ó o meu cenário novo, tá? Gente, isso aqui eu tenho que compartilhar com vocês, ó. Em breve, tá? Deve tá chegando, ó, barroco macramê aqui no Bazar Horizonte, tá? Já, já vai ter aí e todas as cores, tá bom? Pra gente poder tá fazendo aí. Eu vou dar um jeito de aprender macramê, tá? Eu tenho que aprender e eu tenho que me aprimorar. Liz, beijo, meu bem. Itaia, Lidia, todo mundo que tá aqui, tá? A toda a equipe de marketing aqui do Bazar Horizonte. Obrigado pelo carinho também. Eu adoro fazer live aqui com vocês, tá bom? Independente do dia, se é segunda, sábado, domingo. Só durante a semana que não dá, à noite, porque eu tô na faculdade, tá bom? Mas fora isso aí, né, gente, tô aproveitando esse momento de isolamento pra eu me aprimorar, pra ficar cada vez melhor pra vocês, tá? Cleusa, esse bico tem o gráfico aqui no blog, tá bom? O blog do Bazar Horizonte, tá bem? Eu quis ensinar toda a construção da peça, porque o bico, ele é uma parte opcional, tá? Você obrigatoriamente não precisa usar o bico que eu ensinei, que eu coloquei na minha peça, tá? Mas ali, um pouquinho antes, eu já dei a dica de como você começa, tá? E o bico, você pode aí usar o bico que você quiser, tá bom? Ó, vamos ver aqui. Ó, ali já tá cheia das ideias lá, ok? Aí é só seguir o gráfico direitinho, aquilo ali não é necessário, tá? A gente colocar o aqui, eu queria dar mesmo aquela partezinha do lado ali pra vocês aí aplicarem no crochê de vocês, tá? Gente, ô Amélia, obrigado querida, obrigado todo mundo, tá bom? Visitem o blog, tá? Que tem receitas não somente minhas, mas tem de outros artesãos Obrigado a vocês que passaram aqui esse momento comigo Até uma próxima live, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau